eu odeio fazer compras porque eu nasci pobre eu poderia ter nascido herdeiro mas não nasci pobre e feio e que cheiro bom deve ter algum restaurante dos bons aqui perto eu mereço um mimo desses estou todo dia andando no sol igual uma mula para resolver várias coisas a jessica está namorando de novo já é o oitavo só esse ano ela não cansa não né edward sai de celular tem clientes agora em eu já tô indo mãe que demora eu deveria ter pedido um i-food posso anotar o seu pedido senhor claro claro eu queria um pedaço de bolo de baunilha com morango e um refrigerante se não for perder muito eu quero um pedaço com muito morango tudo bem eu já volto com a sua comida que coelhinho mais fofo chega a ser assustador de tão frágil que ele parece ser então eu fico aqui só para a rabiola enquanto a bonitinha fica aí parada edward para de gritar com a sua irmã mas mamãe eu tô todo coisado aqui trabalhando e ela que parada eu tô com cólica idiota eu não tô aguentando nem andar imagina ficar atendendo os outros de novo mas você já teve isso mês passado melhor você procurar um médico emma edward sai agora essa daí nasceu sem um parafuso eu só quis ajudar credo ai eu esqueci o bolo do cara senhor me desculpe a demora foi um erro na cozinha ele dormiu ele nem foi reclamada demora e nem foi embora tô com a cabeça tão no celular então na minha vida social que eu esqueci do mais importante ajudar minha família no restaurante sou um péssimo filho deve ser por isso que minha mãe prefere os outros finalmente você chegou coelhinho desculpe a demora a comida é por minha conta peguei um pedaço cheio de morangos você tá bem cara você parece precisar conversar senta aqui e come um bolo comigo como assim eu sou mais velho que você e eu te chamando de senhor não parece mas eu tenho 19 anos e eu tenho 20 vou fazer 21 em dois meses me sinto bebê perto dele mas então porque você parece tão desanimado você já se sentiu em alguns dias como se fosse um peso na vida das pessoas faz mais de dois anos que não saio com meus amigos só para me dedicar nesse restaurante e nem minha mãe nem meus irmãos vem em meu esforço eu tô no fim do poço mesmo estou desabafando com um cliente qualquer pra um lobo ele parece ser bem bobinho e além de ser bem quente se sente melhor sim muito eu preciso ir mais obrigado pra um coelhinho ele corre bem rápido espero que ele fique bem que vergonha ele tava tão perto essa humilhação vai ficar guardada na minha mente acho que tô ficando doente vou tomar um banho e vou dormir amanhã um novo dia esse banho tava delicioso até me animou um pouco um bom banho relaxante era tudo que eu precisava Edward sai logo desse banheiro e vai dormir não é você quem paga a conta de luz ok mãe eu já tô indo me desculpe já são oito da manhã e nada daquele bicho preguiça acordar daqui a pouco minha mãe vai começar a berrar melhor acordar ele logo e esse ônibus nunca vai chegar não é? é vou chegar tarde no treino de futebol o treinador vai comer meu juízo o coelhinho do restaurante o que será que ele tá aprontando hein? mochila será que ele vai embora? não tô me sentindo tão bem o ônibus já deve tá chegando acho que morar com meus tios é a melhor opção nesse momento aqui só estou gastando comida e a paciência de todos ei por que você tá com essa cara logo cedo? o sol mal nasceu você de novo? bom dia pra você também coelhinho tá indo pra onde? agora foi que deu o cacete mesmo eu não devo satisfação da minha vida pra você não eu não vou ficar falando pra alguém que nem conheço pra onde eu vou ou deixo de ir beleza fica aí então sozinho nessa rua perigosa pequenininho desse jeito que nem você vai ser lanche fácil fácil pra qualquer um não fica bravinho eu só quis te proteger e é realmente muito perigoso você sozinho eu não tô bravo por conta disso e fica quieto por favor eu quero ouvir meus próprios pensamentos perdeu algo em mim foi? tô sem ânimo pra você e suas bobagens olha por que você não vem jogar futebol comigo? acho que assim você vai se distrair depois você vai pro seu destino ou eu te levo até lá pode ser eu nunca joguei futebol mas deve ser divertido é um jogo de chutar bola né? eu ainda tenho muita coisa pra te ensinar pequeno coelhinho gol! você viu o gol? eu tô me sentindo uma cenoura por que você acha isso? por causa da cor do uniforme? não é por causa do meu tamanho mesmo lógico que é a cor né? uma cenoura bonita tá né? eu vou entrar no jogo depois nós conversamos é depois sou eu que estou estranhando logo cedo eu deveria ter metido o pé antes dele ter abrido a boca onde eu fui me meter e tô aqui jogando futebol com um monte de meninos mil vezes melhor que eu e mais fortes pensando bem vou achar um lugar pra sentar estou bem na frente do gol se eles vierem correndo eu vou morrer eu não tô fazendo nada então ele nem vai sentir minha falta vou ficar aqui mesmo o jogo já deve tá acabando o bom é que ele vai me dar uma carona assim não preciso gastar dinheiro que mal tenho com passagens de ônibus ei menino aqui você me chamou? claro ziu bobo senta aí então qual dos jogadores é o seu namorado? que? do que você tá falando? tá me estranhando cara? eu só vim acompanhar um conhecido que nem sequer meu amigo aquele mula credo mano qual é a necessidade de todo mundo ouvir não há problema algum em sei quem você é eu mesmo sou e tenho um relacionamento quase casamento desculpa se te ofendia que você tocou no assunto do nada e eu fiquei sem reação de boas mas então seu conhecido é o Tyler e vi você conversando com ele sim ele vai me dar carona depois do jogo dele esses jogos demoram muito né? não e eles acabam rápido o jogo dele já acabou Edward eles estão vindo vocês jogaram muito bem na próxima vocês ganham certeza quem é esse aí? você tá me traindo? fala baixo meu coelho anão tá dormindo sério? o que vocês falam gritando? parecem dois doidos pra onde aquele menino foi? ele saiu cedo e nem avisou nada ele é chato tipo muito chato espero que ele esteja bem mana tá na hora de dormir você não vem? claro que eu vou Angela você foi um grande homenzinho vindo me avisar muito bem se ele não aparecer até amanhã de tarde eu vou ter que sair e procurar ele que dor de cabeça que dor de cabeça onde é que eu tô? ah você de novo cara? você não tem nada pra fazer da vida além de me seguir? maninho é que você tava dormindo no meu sofá e tá com meu casaco então é você que não sai do meu pé ou você queria que eu deixasse você dormindo no chão? é obrigado então tudo bem o café da manhã já vai sair você fugiu de casa né coelho? não quer conversar sobre isso no momento né? e aí você gosta de bolo? todo mundo gosta de bolo então quer fazer um bolo pra se distrair? se você continuar rindo de mim eu vou acabar com você infantil pelo menos não fui eu que tomei banho de massa de bolo me respeita que eu sou mais velho que tu chato calma boy eu tava brincando com você fica calmo tão pequeno e tão estressado não é assim que resolve brigas tem que ser na base da conversa sabia bebê? lá ele cara você chamou mãe? desculpa demora eu tava cuidando do Ângelo entra aqui filha você é a minha única filha mulher então você sabe que somos melhores amigas né? eu sei mãe boa menina você tem sorte que puxou a cor dos meus olhos pena que não teve sorte no cabelo agora fala cadê o seu irmão? aquele bicho do mato que não sabe o que é telefone saiu e não deu notícias até agora também não sei onde ele foi eu pensei em sair pra procurar ele hoje não vou deixar minha menina sair sozinha na rua você fica em casa com o Ângelo cuidando do restaurante eu vou atrás daquele menino e quando eu achar ele eu vou fazer ele limpar aquele restaurante com a língua ai pelo amor de Deus Edward volta logo pra casa então vai querer que eu te leve pros seus tios? ou você vai querer passar esses dias rebeldes comigo? eu tô morando sozinho aqui faz só um mês ainda tenho medo de ficar sozinho em casa à noite e ter sua companhia aqui seria bem legal bem, se eu ficasse aqui eu não ia gastar dinheiro com passagem minha mente de seu serigueijo agradece e eu não ia incomodar meus parentes e também se eu mudasse de ideia minha casa é a 10 minutos de distância e não a 14 horas como a casa dos meus tios ok lobinho, eu fico só porque eu sou humilde e não quero deixar você sozinho tinha que puxar o pai dele todinho até na aparência eu não posso deixar a Emma sozinha por tanto tempo naquele restaurante com o Ângelo pra onde será que ele foi? tem chance de ele ter ido pra casa do pai? espero que não melhor eu continuar procurando de que tipo de presente o Loha gostaria? Flores não tem graça e ele é diabético então doces nem pensar uma festa surpresa? uma festa surpresa sou o melhor namorado do mundo tudo bem senhora? jovem você viu um menino de cabelo castanho meio loiro com um coelhinho? ele sumiu de casa ontem cedo eu e minha filha estamos muito preocupadas com ele sinto muito senhora acho que eu não conheço mas se eu ver eu vou te avisar ok muito obrigado mesmo assim quem perde um filho em 2024 sendo que todo mundo tem celular? coelho? vocês jogaram muito bem na próxima vocês ganham certeza quem é ele? você ta me traindo é? fala baixo meu coelho anão ta dormindo essa não você costuma demorar muito no trabalho? e por que quer saber pequeno? vai ficar morrendo de saudade de mim né pequeno? não só quero saber se você vai voltar muito tarde porque eu quero fazer o nosso jantar né? eu volto pra casa às 16 então não precisa fazer o jantar assim nós fazemos o jantar juntos e eu vou te ensinar como fazer a minha famosa lasanha minha família e amigos amam minha lasanha então eu acho que você também vai amar se você diz então vou tentar me distrair até você chegar pois é aproveite seu dia coelhinho já estou indo vou comprar um presente pra ele o que será que ele vai gostar? tem muitas opções sem nem escolher será que ele prefere comida ou objetos? todo mundo ama comida então vai ser um alimento oi coelhinho saudade oi coelhinho saudade vai ter jogo hoje você vai acompanhar o Tyler? oi pra você também é Lohan certo? correto pequeno edward o que você está fazendo no mercado essa hora? viver um presente pro Tyler por que você está comprando o presente pra ele? o aniversário está chegando ele está próximo igual o meu não o aniversário dele está chegando vou ter que comprar dois presentes ele me deixou passar uns dias na casa dele até eu me resolver mentalmente foi muito gentil da parte dele então eu quis retribuir a gentileza desculpa eu falo demais né? odeio pessoas que gritam o dia está tão lindo hoje ainda bem que eu consegui sair daquele escritório não aguentava mais aquele lugar quente e barulhento será que o edward está bem? espero que ele não queime a casa da minha ausência parando pra pensar não foi muito inteligente e maduro chamar ele pra minha casa meio que eu ajudei ele a fugir a mãe dele e os irmãos devem estar morrendo de preocupação quando eu chegar em casa eu vou conversar com ele sei que ele está com muita coisa na cabeça e que no momento ele está muito frágil mas eu vou fazer o certo e falar pra ele e ligar pros responsáveis pelo menos avisar que ele está na minha casa vivo ai minha hora do intervalo acabou preciso voltar pro trabalho obrigado por me deixar trabalhar com você, mana pode ficar tranquila que eu vou cuidar de tudo a única coisa que você tem que fazer é anotar os pedidos Ângelo mas isso é chato eu quero trabalhar de verdade igual você você é muito novo pra fazer muitas atividades então você só anota os pedidos e no máximo também tirar o lixo das mesas isso é chato entenda você vai estar trabalhando então não vai ser legal e é meu mano Edward não vejo ele faz tempo eu estou com muita saudade dele o que eu falo ele é uma criança não iria entender nada mesmo mas também odeio mentir pras pessoas é melhor mentir pro bem dele próprio ele está em acampamento então logo logo ele irá voltar até lá você será o homem da casa e irá me ajudar porque a gente está no shopping eu pensei em fazer um doce pro Tyler e não comprar um presente material desde há de 100 anos 1800 Edward ninguém hoje em dia vai ficar feliz ganhando um doce ou um salgado atualmente geral que é tecnologia eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse um brigadeiro você tem certeza disso? eu quero algo que deixe o Tyler feliz segue o mestre já sei o que você pode comprar pra ele ok porque ele iria querer uma coroa ele nem vai usar certeza até agora não vi ele usando nada do tipo que cara mas sem sal você escolheu se é assim a gente pode ir comprar um saco de pipoca pra ele esse menino é doido mas é um bom amigo até que pipoca é uma boa escolha posso fazer um dia de cinema finalmente livre daquele lugar quente e fedido sorte deles que meu salário é bom ou eu ir embora pelo menos já saí e amanhã eu tô de folga vou poder passar muito tempo de qualidade com o Edward o que será que ele tá fazendo? mano a gente precisa conversar pra até fazer um vídeo mãe do frio vamos lá tchau 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 Obrigado.